É RB o bagulho é foda, dinheiro é foda né, muda a pessoa, mexe com a mente Tem vários que vendem por droga, cachaça, e eu sigo tranquilo, tá ligado, sem falsidade Dinheiro é foda, mexe com os mentes fracas, tem vários que perdem amizade a todo instante Tem vários rock desse na minha quebrada que agora quer ser amigo, ai eu quero bem longe Lembra de quando eu andava pé e duro, de vez em quando eu dava muta no busão E tu que sempre tinha dinheiro no bolso, passava na minha frente e nem apertava minha mão Conforme o tempo girou esse louco mundo, agora o menorzinho não anda mais sujo Joguei na cara daqueles falsos amigos que não culava na vaca quando o bolso tava fundo Papo de visão, papo de visão, se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão, mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Papo de visão, papo de visão, se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão, mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada caralho, barulhando tudo DJ RD, vai se acostumando Dinheiro é foda, mexe com os mentes fracas Tem vários que perdem amizade a todo instante Tem vários long que descem na minha quebrada que agora quer ser amigo Ai, eu quero bem longe Lembro de quando eu andava a pé e durou De vez em quando eu dava multa no busão E tu que sempre tinha dinheiro no bolso Passava na minha frente e nem apertava minha mão Conforme o tempo girou esse louco mundo Agora o menorzinho não anda mais sujo Joguei na cara daqueles só seus amigos Que não pulava na banca quando o bolso tava fundo Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magra eles nem tocam na minha mão Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo DJ RD Vai se acostumando O que é 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 o que